Hoje eu quero ensinar pra vocês o Fitzgerald, esse grandissíssimo clássico criado lá nos anos 90 pelo Dale DeGrove, um dos bartenders mais importantes da história da coquetelaria, o cara que foi responsável por criar, por exemplo, Cosmopolitan, Sigapur Sling, entre vários outros grandes coquetéis que se tornaram grandes clássicos com o tempo. E esse drink, apesar dele não ser lá tão antigo assim, ele é dos anos 90, nesse meio tempo ele tinha desaparecido. Pouca gente pedia, pouca gente bebia, pouca gente conhecia o Fitzgerald, mas recentemente ele acabou caindo novamente nas graças do povo e é amado novamente, pedido em tudo quanto é bar e tudo quanto é bar hoje em dia quer ter o Fitzgerald em sua carta. Um drink muito importante pra você saber preparar da forma correta, com a técnica correta. Então vem comigo depois da vinheta. Ah, tá, eu sei que eu tô sumido, eu sei, você tá com saudade, porque eu também tô com saudade de você. O negócio é que eu tava desaparecido esses dias aqui do YouTube, porque eu tô dando 200% de mim num grande projeto que eu tô pra lançar em breve. Um curso totalmente online, completasso, pra você aí da tua casa, independente de onde você tá aí no país, no mundo, você pode assistir o meu curso, aprender coquetelaria e se formar como um bartender completo, com a técnica toda completa. Muito em breve vai estar disponível, beleza? Então vamos pra receita de hoje. Oi, eu sou o Tato, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos preparar hoje o Fitzgerald, esse clássico que eu gosto tanto. Vamos começar aqui na produção dele. Minha coqueteleira tá cheia de gelo, já aqui ó, já deixei preparadinho. Beleza? Gelo pra caramba. Prontinho aqui. Vamos começar a adicionar os ingredientes. E vamos começar aqui pela base alcoólica, que é o gin. E vamos colocar 60 ml de gin. Vamos lá. Mais 10. Belezinha. Próximo ingrediente agora vai ser o suco de limão. Então, eu vou adicionar um total de 20 ml. Ó, ó, foi. 20 ml. Suco de limão siciliano, tá? A base, a receita base do clássico aqui é com limão siciliano. Xarope de açúcar, que a gente vai adicionar 15 ml aqui pra dentro. Ó, certinho. Tinha nem medido, hein? 15 ml de xarope de açúcar. Angostura. Bitter aromático. Pra você que não conhece, angostura é esse bitter, que ele é um pouco caro, servido nessa garrafinha pequenininha aqui. Ele vem, né? Na garrafinha pequenininha. E custa mais de 100 reais aí, tá? Existem algumas outras opções no mercado, caso você queira dar uma improvisada. Eu vou pegar a minha angostura e dar dois dashes aqui pra dentro. O que é um dash? É quando eu viro e dou uma esguichada com a garrafa. Dessa forma aqui, ó. Um, dois. Dois dashes. Perfeito. Você vai notar que esse drink, ele tem uma base, o quê? De sour. Como eu já expliquei aqui no canal. É a união de três sabores. Um alcoólico, um cítrico e um doce. Certo? Então, um ingrediente alcoólico, um ingrediente cítrico e um ingrediente doce juntos formam um sabor sour, que é um sabor azedo, adocicado, equilibrado com o doce, na verdade. Então, ele é muito, muito palatável. Ele é muito familiar pro nosso paladar. É fácil de gostar. Então, todos os ingredientes estão na minha coqueteleira. Eu posso fechar e shaker muito bem. Vamos lá. Bem batido, podemos abrir. O nosso copo baixo, pra receber o nosso drink, eu já vou colocar umas pedronas de gelo aqui. Vamos lá. O gelo tá lá. Vamos coar o nosso drink. Como eu bati ele com gelo, eu vou fazer uma dupla coagem. Pra que não sobre nem um pedacinho de gelo aqui pra dentro do coquetel, tá? Então, vamos lá. Olha que bonitão que ele fica. Ele fica com essa cor meio amarronzada, que é a cor da angostura. Tanto que se você utilizar, por exemplo, a angostura de laranja, que ela é transparente, ele vai ficar todo transparente. A gente vai perder a característica mesmo visual do Fitzgerald, que deve ser mais ou menos dessa forma. Esse aspecto mesmo, essa corzinha de água suja, é o que acontece mesmo com o Fitzgerald. E ele é incrível dessa forma, tá? Vai na minha, confia. Pra finalizar, a gente vai pegar uma rodela de limão siciliano e colocar pra dentro, aqui ó, sem muito segredo, tá finalizado o nosso Fitzgerald. Esse drink, como eu falei, ele sumiu por um tempo. As pessoas pararam de provar, pararam de falar desse drink, pararam de pedir nos bares por um tempo. Eu, pelo menos, não vi por bastante tempo. E recentemente, as pessoas redescobriram o Fitzgerald. Tá sendo bebido em tudo quanto é lugar, todo bar as pessoas estão pedindo, todo bar tem Fitzgerald na carta. E o porquê disso? Porque ele é um sabor, ele é um drink conveniente pra nossa época. O gin, ele tava bastante em alta já, por conta do gin tônica, aquele gin tônica da Tassona, que foi uma febre nos anos anteriores, ainda tá sendo, colocou o gin em alta. Todo mundo tava bebendo o gin, acabou que alguém redescobriu aqui o Fitzgerald, que ele é esse sabor de gin sour, certo? Então ele é o gin açúcar e limão, um sabor equilibrado. E aí entra a angostura, o bitter aromático, que traz mais aroma, mais complexidade pra receita. E tem mais uma coisa, né? Ele dá esse toque amargo na receita, e um toque amargo faz com que você não enjoe tão rapidamente do drink, porque você tornou o sabor dele menos monótono. Antes a gente tinha apenas o sour, conforme a gente vai bebendo, vai bebendo, uma hora a gente vai enjoando. Com esse toque de amargor, essa hora de enjoar vai lá pra frente, porque o coquetel fica bem mais profundo. A cada gole você tem mais pra explorar dos sabores que você tá sentindo, até onde vai o teu paladar. Esse é um drink que é como um gin sour, porém um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais legal pro paladar. Recomendo demais, esse aqui é um drink incrível. Eu tenho certeza que se você provar, fizer aí na tua casa, você vai gostar sim, hein? Hum, ele é maravilhoso. Ele tem a intensidade correta, ele tem o equilíbrio correto, ele tem esse a mais do bitter aromático, que torna ele ainda mais especial. E esse, meus amigos, é o Fitzgerald, esse drink criado pelo lendário Dale de Growth, inspirado no Scott Fitzgerald, o cara que escreveu o grande Gatsby. E eu espero que você tenha gostado tanto do Fitzgerald, que você não vai sair desse vídeo sem macerar esse like antes, sem se inscrever no canal pra receber mais receitas legais como essa, e me seguir no Instagram pra gente ter esse contato aqui mais próximo. No mais, eu vejo você então no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Então considere apoiar o canal se tornando membro ou pela chave Pix aí na tela. As minhas outras redes sociais também estão aparecendo aí caso você queira me acompanhar fora do YouTube. Conheça também os meus cursos de bartender, as informações estão na descrição desse vídeo. Muito obrigado por assistir e beba com responsabilidade. E aí, gostou do conteúdo?